E aí Sexta-feira, dia 11 de agosto, agora são seis horas mais trinta e sete minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. No programa de hoje, o papo será com o Adilson, grande Adilson, que sempre esteve envolvido aí no futebol de milicampo da cidade. E hoje comanda aí a equipe da Farmácia Princesa. Uma noite, Adilson, obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, Beto, pela oportunidade de estar vindo aqui no seu programa. Estamos aí no novo desafio agora, o veterano de 35, o time da Farmácia Princesa. Bem, o programa Debate Esportivo, com apoio de sindicatos servidores municipais de Arsatuba e região. Presidente, Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamar de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite, produção. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de 40 anos, na Cucilha Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Um abraço para o amigo Pedrinho, grande santista, hein? Almeida Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. Almeida Tintas fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes. Os telefones é 3623-1997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal jurídico e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Real Bike, onde você encontra os principais, vários modelos de bike, com os melhores preços e está com uma grande promoção, hein? É, o bacalá ficou um boidou de vez. Você vai lá, compra a sua bike, paga até em 18 vezes no cartão, hein? Olha, você só não sai pedalando em uma bike se você não quiser mesmo. Vai lá na Real Bike, fica na Avenida Maricoba 2599, de frente à Antiga Cobrach, e o telefone é 3621-1150. Bolsa de Automóveis. É, Bolsa de Automóveis. Além de alugar carro, também vende. Se você quer trocar de carro, um carro mais novo, um carro zero, é com a Bolsa de Automóveis. Ou alugar, de repente você está com o carro com problema, e precisa viajar, precisa ir para o trabalho, vai na Bolsa de Automóveis. Fica na Avenida dos Araçá 1331, de frente ao Pronto Socorro Municipal, no centro de Araçatuba. O telefone é 3636-1000 e 99783-1622. Bem, o campeonato do Unicampo, inclusive, vamos contar os resultados desse final, dessa primeira rodada do campeonato do Unicampo de 35. Nós tivemos aí, portanto, os jogos no Grupo A. Tivemos a vitória do Alvorada, de Ando Batista, por 5 a 0. Amigos do Arara, 6. Urizo do Obe, 1. Farmácia Princesa, 4. Metralha, 0. E Grêmio Iporã, 1. Regina, 1. E Monte Rei, 3. São Bento, 1. Já no Grupo B, tivemos o Altec vencendo a equipe do Bem Amigos, por 2 a 1. Atranta Veta, 0. Diogo, 5. Pronar 3, número 1. Penharol 3, Reis Para-choque, 2. E Veta Industrial, 2, 7. Vila São Paulo, 2. Mas antes de falar sobre o jogo, sobre a estreia, a introdução de São Paulo, já há todos os anos já no Unicampo e Andres. Rapaz, Beto, eu estou aqui praticamente quase 20 anos envolvido no futebol. Uma coisa que surgiu de estar acompanhando o Valdir do Panini lá, na época da chácara, que era até ali no Guanabara, tudo. Eu morava fora, meus pais eram daqui. Então, comecei a me envolver com o Valdir lá. Aí a gente gosta mesmo do futebol, acho que minha família, tudo. Eu sou nascido em Aracaguá, com os parentes que são de Balmila Mala, de Paulinho, de Mamaiatona, tudo envolvido em questão do futebol. Até foi jogador profissional. Então, a gente gostou da coisa, né? E estamos aí até agora. E não para. Mas a equipe do Panini, ela começou, se não me engano, lá no campo da Mercês, que era campeonato da América do Sul. Isso, correto. Na América do Sul, eu devo dizer. E na América do Sul, ali. É, com o Zé Luiz, que foi organizado. O começo foi ali. O começo foi ali. O começo foi o Panini, depois ele foi disputar ali no Guanabara. Depois o maior comprou a chaca lá, que fez tudo. Ele era da época da Cordinha. Vocês se lembram? É, da época da Cordinha. Hoje mudou muita coisa. Quantos tipos você já dirigiu? Olha, eu comecei a me envolver com o Panini, né? A gente se envolveu ali, eu ficava junto com ele e tudo. E depois eu tive, igual alguns amigos falam, que algumas coisas que eu faço, muito não faz, né? Não tem coragem. E eu tive uma oportunidade de uma vaga, que naquela época era difícil você ter uma vaga lá, pegar uma vaga no Mael. Você tinha que entrar na fila. E o Tiri me deu uma oportunidade, isso em 2008. E eu entrei, né? Com o nome do pneu do Orzimão. E nesse intervalo que eu entrei com o Dozimão, eu até ganhei um uniforme lá do Zequeto, da época do Zato Esporte e tudo. E eu lembro que eu comprei com o Dario o uniforme que ele me deu. Um verde limão, eu sou puritiano, né? Você pegou um verde limão, hein? Falei, isso não está certo. É, e eu falei, puta que nossa. Eu falei, sabe alguma coisa? Isso não está certo. É, eu falei com o Dario, já que ganhei, já que vamos fazer o seguinte. Eu vou pôr o nome de todos os jogadores atrás, porque esse que acabou o campeonato, cada um fica com esse uniforme. Eu acho que eu fui tão feliz naquele ano que deu certo. A gente foi para a final, ganhamos do Banco Chaí, num time que tinha um investimento totalmente diferente do meu. E a gente foi no final, inclusive, ganhamos muito bem, ganhamos 2x0. Tem até um jornal, tá? Leu e Zé Baiano, que hoje são tudo veterano, né? Deram a vitória para o pneu Dozimão. Foi campeão. Fomos campeão em 2008. Aí depois de lá, eu até fui no Planeta Casa. Foi a segunda vez que eu montei, acho que foi em 2009, o Esplanada. E em 2010, se não me engano, eu fiquei mais com o Paraíba. Muntei com o Totó lá, a gente fizemos aí, porque o Paraíba era um time totalmente do pessoal ali, que ficava ali da época ali, do Chapa ali. Do Chapa, é. Então, era um time que não chegava a classificar nem, como se diz. A maior parte era o Paraíba. É, tudo paraibano. Paraibano, né? E bem, ele jogava e juntava aquela turminha, aí só tomava goleada. E eu, coincidência, eu até brinco, né? Porque eu guardo muitas coisas em questão de voto. E em 2010, eu fui para o Paraíba, na época do final do Picolinho que chamou, e fui com a residência. Meu, eu tenho um título que eu acho que ninguém vai ter. É. Eu fui vice-pereão invicto. Rapaz, como é que consegue? Você já viu isso? Como é que consegue? É, eu acho que foi contra a Nestlé, se não me engano. É. E o Fabinho era treinador deles, né? Aí eles ficaram, tipo assim, mas nós ficamos com uma diferença de um ponto. E os dois jogos da final, nós empatamos. E como eles ficaram em primeiro lugar, com diferença de um ponto, eles jogavam com dois resultados iguais. Então, ali, já foi o... Mas era a primeira vez, nunca imaginava chegar, entendeu? E nós chegamos, entendeu? Naquele momento. Depois que ganhei o campeonato muito disputado, lá com o Chimboca, lá no Shoya, que a gente foi campeão, tudo. O próprio Panini, depois. A gente... Muito envolvida. Eu tive o prazer também de ser treinador, primeira vez, no Veterano 35, no Indússio Algo. Um time mil, infelizmente, na semifinal, perdemos nos pênaltis com o Arara. Aí depois eu tive uma punição aí. E estou voltando agora. Esse jogo nós transmitimos lá no Mariel. Isso, é. Nós perdemos nos pênaltis, né? Pô, se tivermos chance de ganhar aí, né? O Rogério pegou o pênalti, né? E ficou de a gente fazer e acabar. E um time mil que a gente montou, chegamos lá em cima, né? Ficamos com o troféu de terceiro lugar. É, porque o goleiro, você, pegou o pênalti. O outro batedor, acho que foi o goleiro na trave. Foi o João Pedro, lá de promissão. Saiu fora, bateu na trave. Ele bateu na trave. Na trave. É, bateu na trave. E aquele negócio, como eu brinco os caras, na hora dos pênaltis é difícil, né? Porque você tem que ter a personalidade e a hora é de separar as meninas dos meninos, né? Verdade. Então, infelizmente, naquele momento lá, a gente tiver mais chance de ganhar, mas, infelizmente, não deu certo. Até depois, até voltou as alternativas, mas, infelizmente, não chegamos. Mas pelo time que a gente tinha e que nós chegamos num campeonato bem... Nós nunca imaginávamos chegar onde chegamos. Mas você sempre colocou o time para chegar também, né? Ah, eu sou muito competitivo. Eu acho que o dia que eu perdi essa vontade de montar time e brigar nas cabeças... Não é da pergunta para ligar. Ah, não. Eu quero entrar para competir. Tem vezes que a gente não alcança o nosso objetivo, mas eu quero estar ali. Eu quero me incomodar. Eu brinco com os amigos meus que eu entrei agora para incomodar. Montei um time de amigos, entendeu? E uma experiência, um primeiro campeonato. Eu abraçando tudo isso. Agora, outra coisa disso. Você também dirigiu a equipe também lá nos campeonatos lá em Virgui também, né? Ah, tá. Eu entrava com o Paraíba, até o último campeonato que eu disputei lá. Nós perdemos... Tinha 16 times. Nós fomos para a final com o time de Lins. E, infelizmente, perdemos. Porque lá é um tiro curto. Eu acho que naquele dia a gente não estava num dia legal e perdemos a final. É muito isso aí. André Azambuja, grande ideia. Um abraço para você. Também está aqui o Cristian Douglas, televisão, diretor técnico da Lifimar. Eduardo Câmara. Meu amigo, tu. Ele está dizendo aqui, ó. Eduardo Câmara. Isso é fera. Não, ele... Era ele. Não, ele dizia aqui, ó. Fala com ele, você está precisando de um auxiliar? É. Estou com o meu amigo, ele dizia. Ele estava na Ponte Presa, você pegou o time para a final no 40 e depois saiu? Aí eu até falei para ele, professor, você saiu ou você caiu? E o Ponte Presa foi uma baita campanha. Isso foi o final contra a equipe do Brameira. Brameira. Saiu lá. Perdeu. É, o gol do Favira. Temos o jogador expulso, jogou com um a menos e levou a final para os pênaltis. De repente o pé cai. Não dá para entender, né? Não, mas eles... Estou brincando. Eu já não tenho esse problema. Se cair, o time cabe. Cabe o time. É isso aí. Para não ter perigo de me mandar embora. São seis horas mais... Vou ficar burrão até o resto do campeonato. São seis horas mais e cinquenta minutos. Estamos apresentando aqui o programa Debate Esportivo e hoje aqui com a presença do Adilson. Daqui a pouco vamos falar do time dele, que estreou com vitória e também estreou com uma equipe aí. Um time, outro estreante também do campeonato. Coincidente. Alta Elétrica do Marcos, Abraço Marcão, Partido Alternador e Instalação em Geral, Rua dos Fundadores, 1732, telefone 3622-4642. HS Consórcio, Falcão Consórcio Corretoras, autorizados na Avenida Euclides Mirangaia, 1594, na cidade de Birigui. E também na Rua Prisciliano, Pinto de Almeida, na cidade de Buritama. O telefone é 99776-5474. Apoio, Fred Wilson, opção certa. Baguaçu Veículos, compra, vende, troca, financia e consignação, Avenida Baguaçu, 899, telefone 3621-0105. Também a Marmoraria Universo, Rua Antônio Rosa Felipe, 1139, no Jair Universo, telefone 99629-8509. Prometal, Máquinas e Ferramenta, Rua América do Sul, 701, telefone 3301-8009. Depósito de bebida em Porio Aysen, Avenida Arthur Ferreira da Aposta, 1164, no bairro Tânia Andraus, telefone 99713-1539 e 996-878-999. Marmoraria do Fico, abraço com o amigo Chicão, Rua Benítez José Ferreira Batista, 2311, no bairro Ipanema, telefone 4141-3078. Preste Energia Solar, Rua José Rezende Pinto, 229, no centro de Guararapes, telefone 99742-2476. Marcos Peças, Rua Parangaba, 480, telefone 359-3575. Alameda Tintas, do amigo Oswaldo, fica na Rua Tiradentes, 489, telefone 3622-1997. Lanza lemos e acessórios novos para veículos automotivos. Alameda Tintas, do amigo Oswaldo, fica na Rua Tiradentes, 489, telefone 3622-1997. AJD Filharia e Pinturas, Rua Tibira e Sato, 752, telefone 3624-5516. Nunes, Estética Automotiva, Rua Joaquim Henrique de Oliveira, 300, no bairro Ipanema, telefone 9834-9548. Foi Máquinas MVM, Máquinas MVM, eletrodoméstico, conserto eletrodoméstico em geral. Avenida do Governador Mário Covas, 2625, telefone 3301-6249. O pessoal aí que patrocina a equipe do Alívio de Arara. Mas vamos falar do... Vou pegar aqui os resultados nos falamos, né? Vamos também a próxima rodada. Mas aí o Adilson já contou aqui, que como a equipe do Vento Industrial, foi na semifinal, entendeu? Com o Alívio de Arara. Aí não estava no campo, porque tinha sido suspenso pela comissão organizadora, né? Mas se estivesse lá no campo, a história não? Muitos falam que eu... Pessoal. Eu acho que se eu estivesse lá, com certeza ia dar uma motivação diferente, que eu acho que faltou um pouquinho, mas não adianta a gente ficar chorando as máscaras. Eu acho que até na escolha lá de... O pessoal chegou lá no canto, eu perguntei quem ia bater, nós escolhemos tudo. E depois, como foi alternado, então já ficava mais a questão pessoal, né? Então fica até difícil você falar. Até eu tive um desentendimento com o Kiko na época, eu imaginava que ele poderia ter batido a sombra da... Inclusive, eu estava até observando aqui. Eu briguei com ele, é o meu amigo. Você lá fora discutindo com ele, estava porque ele não bateu o pênis, aí ele lembrou que estava com dor, não sei o que lá, ou realmente ele sentiu. Eu queria ter uma hora, até ele veio para o pé, falei, o que você está fazendo aqui? Aí ele entrou lá para bater uma falta, e depois no pé, disse que ele pegou a bola. Entendeu? E eu sei que na hora ali é difícil. Muitos ficam falando, mas na hora H é uma outra situação. Mas eu acho que valeu pelo que a gente fez dentro do campeonato. E a gente ficou, acho que, dez partidas invictas. Eu sempre comentava para o pessoal que na hora que a gente perder, não vai perder para um time bom. E a gente perdeu... A primeira derrota que a gente teve foi lá no Curitiba para o Bramengo. E outra coisa, você vê. Aí você pegou uma suspensão, mas sempre acompanhando, sempre participando das competências, assistindo, acompanhando o time, dando algumas orientações lá fora. Mas não conseguiu ficar muito tempo aí, fora também, de estar lá dentro. E aí, você saiu lá do time do Vieta Industrial, mas o campeonato tem, o campeonato vai, o pessoal não tem de jeito. Está no sangue. E aí, você, inclusive, em princípio, nós tínhamos até que conversar, quem seria o novo time? Seria Paraíba, Farmácia Princesa. O que foi que, de repente, só apareceu o Farmácia Princesa e não apareceu o nome do Paraíba? Foi a questão, o Paraíba ficou um nome, assim, muito exílio, da época do Mael, do Totó, e dos outros campeonatos que a gente disputou. Aí, o Totó, eu não sabia, depois ele falou que não era, não queria que usasse mais o nome do Paraíba. E o Marcel, da Farmácia Princesa, um cara que sempre me ajudou, desde a época do Mael, tudo. É um cara que eu agradeço até hoje a confiança que ele tem por mim. e eu achei interessante divulgar a empresa dele, de montar o time com o nome dele. Falei isso com ele, tudo, ele autorizou, porque é um nome que a gente tem que respeitar, porque tem várias farmácias aqui em Arastubo, como até em Birigui. Então, eu optei por estar usando o nome e com autorização dele, e a gente procurou montar um time, graças a Deus a gente conseguiu montar uma equipe aí, até pela amizade, ainda teve a oportunidade de um time do Arsenal não entrar, e ficou alguns jogadores lá que a gente já conhecia. Porque a maioria desses caras que hoje é veterano, a gente já trabalhou há 20 anos atrás. Os caras já jogavam comigo, então, eu conheço todos. E hoje o importante, né, Dias, é ter um bom relacionamento. Ah, é, porque se não tiver, você não monta time. Eu falo assim, eu acho que... E dinheiro não tem, é, para pagar jogador. Hoje eu não penso nesse campeonato, eu estou pensando já no próximo. Entendeu? Porque eu não quero pisar na bola, combinar o que eu não posso cumprir, porque eu tenho essa consciência. Quem jogou comigo, eu nunca prometi e não cumpri. Eu corro atrás, às vezes eu pego chuteira, levo o cara a costurar, eu faço umas loucuras nesse sentido. Eu estou encostado aí, tudo, então, o futebol é uma coisa que me areja a cabeça, a gente esquece, igual eu falo para os caras, quando a gente vai no domingo, ela desliga, pelo menos uma hora e meia, mais ou menos, e vamos esquecer as dívidas que tem que pagar na segunda-feira, se brigou com a mulher. Vamos só se concentrar no jogo. Vamos viver ali esse momento, que é um momento único. A gente, o futebol é assim. Mas é verdade, o resto do... Aí vocês fizeram a estreia diante de um estreia, também um estreia, da sua versão que é os metralhas, que vocês ganharam de 4 a 0. Sim, o filme de metralha. Rapaz, é um time chato, mas a gente, eu achei que o Montão é um time muito leve, entendeu? Principalmente a parte na frente, tem um pessoal que já jogou comigo, está me surpreendendo, estou tendo o prazer de jogar com um cara que sempre jogou contra mim, eu brinco com ele, pelo menos uma vez, ele ia até para o 40, resolveu vir comigo, que é o Tinha lá de Berigui, né? E a gente perdeu muitos gols, rapaz, quase deu um infarte, mas saímos, achamos um gol lá que o Robson... Como você experimenta, com o decisão, e o coraçãozinho é mais forte? Eu acho que isso um dia, não bater forte, é porque eu perdi a vontade do futebol, tem que dar aquela adrenalina, minha, aí numa falta lá, o Robson, irmão do Rond, lá de Itacoari, acertou um belo chute, virou um a zero, um jogo chato, e depois nós perdemos um gol, tudo, aí o Leo fez o segundo, aí o Godó, o Rafael Light, Itacoari, fez o terceiro, e o Paulinho Malacca, que foi até a estreia dele, fez o quarto, e mesmo assim, nós perdemos um gol, mas eu acho que quando as oportunidades aparecem, até é legal, mas a gente tem que procurar fazer o gol, porque lá na frente, você toma um gol, aí muda o jogo, e também muda, às vezes você está jogando lá, você está ganhando de um a zero, ou dois a zero, o time faz um gol, então dois a um, é um pra cá meio suspeito, aí o time cresce até, então eu acho que quando tem a oportunidade, tem que procurar fazer o gol. É verdade. Um abraço para o Paulo César, Edgar Lima, e o Paulo é grande Edgarzinho, palmeirense, está aí, Ronaldo Rust, Faustino, Rodrigo Assunção, André do Silva, Tano Faria, grande turca, um abraço para o meu turca, aí o do Carvalho, aí o do Carvalho, Rafael Lima é meu filho aí, de Rio Preto, aí, meu netinho aí, ouvindo um abraço. Está lá em Rio Preto, o Sucina? Não, está aqui em oração, toma na casa do meu pai, ele, a esposa, o meu netinho, acredito que até o meu irmãozinho lá, o João Vitor, está ouvindo, meu pai, Antônio, 83 anos, jovem, se quer encontrar ele, vai no Camisa 10, você já viu ele lá, sei, eu sei, já veio do sangue, não tem jeito, não tem jeito, o velho de 83 anos, todo domingo, bate cartão lá. Está certo, está certo, Ayrton Carvalho, grande chubinho, chubinho, braço, o Denil do Paulo Drusian, grande árbitro do Paulo Drusian, Natão, Natan, Natan, Natan lá, ele é, como se diz, não é veterano ainda, não. Não é veterano ainda, não é veterano ainda. O Claudinho está querendo tomar uma já. O Claudio Félix, né? É, está aí, calma, Claudio, espero terminar o programa, aí, depois a gente tem que tomar uma, pelo menos o copo dá. É, Flávio Zidane, um abraço. Flávio Zidane, grande árbitro. Juizinho, Juizinho. É, está aí. Agora, você tem quantos jogadores, você tem quantos de fora também, não é só da cidade não, né? É, olha, eu fechei o almoço, foi uma coisa assim, que eu achei tão interessante, porque eu tinha um vermelho, o Cajá, que jogou comigo no industrial, que até na época eu levei eles, e até o Luiz Paulo, que estava junto, o Cajá estava com um problema de saúde e tudo, tinha parado de jogar, e o Vermelho tinha sido campeão para o Palmeirinho. Certo. E eu fiz o convite, e os caras, acho que a gente identificou muito, a gente não virou assim, como assim, eu ali fora do campo, e ele jogando, a gente pegou uma certa amizade, que ele tocou vir, tanto ele e o Cajá, aí eu tive a felicidade de também trazer um parceiro meu, que é o Cajá, que veio como goleiro, que eu tenho ele e o Diego, o Diego Lemos, e por coincidência, o Diego Lemos. Desculpa um pouquinho, acho que eu fui até meio delegado, nem suficiado para você. Não, não, mas a gente toma depois. Vamos lá. Aí eu consegui trazer de Itacoari, o Robson, que é irmão do Rony, do Rony, que jogou o João Trameiro, o Rony, que foi jogador profissional, um meia lá, que é o Godói, você entendeu? E um cara que eu já conhecia ele do salão, e joguei muitos contra, que é o Cotiguar. Então, dei mais esses três. E os demais, eu tenho o Tiaguinho, o Tinha de Birigui, que eu até comentei antes, jogou no Ará, jogou no Industrial. aí, porque eu falo assim, eu não assinei quem jogador, você pode assinar 25. Uma quantidade também, você não vai trabalhando. Porque todo mundo quer jogar, você deixou um domingão para ele. Então, até para citar mais ou menos os jogadores. O Tiaguinho, lá do Jardim, lá, que veio jogar comigo, o Leo, o Choco, o que mais? Deixou para eu não esquecer. Tem o Renan de Birigui, que é um zagueiro, que deve vir agora, praticamente daqui uns dois, três jogos, ele vai firmar com a gente aí, o Paulo e o Malata, né? E o Andrei, entendeu? Então, a gente procurou montar um time assim, mas, foi tão assim, chamou o próprio Diego, me deu uma força de trazer alguns jogadores também, mas a questão da amizade, montar um time ali, competitivo. E eu acredito que a gente montou, e aquela questão de todo mundo jogar, porque é complicado o cara sair, por mais que seja dispensa a qualidade, mas é complicado hoje, você mexer com pessoa, o cara sair de casa, não jogar nem um pouquinho, e você acaba devolvendo, nem aparecendo, e eu sei disso. Então, é uma coisa que a gente tem que ajeitar. Não saber administrar. É, eu falo até em questão de goleiro, porque eu tenho dois goleiros bons, o Sassá estava no industrial, aí pintou a oportunidade dele, e não ficar lá, pô, olha os meus goleiros, Diego, lembro de um Sassá. Não tem jeito, tem que ter uma revezada, não. Não, vai ter que dar um jeito, tem que jogar, porque... Vai ficar ali com uns, alguns outros. É, vai não, a gente vai... É dois goleiros de alto nível. de alto nível, é diferenciado. Agora, se fosse um goleiro de alto nível com meia volta, você sabe o que é. E goleiro é fundamental, hoje em campo. Rapaz, eu sempre, quando eu chamei, eu convidei o Diego, eu ainda falei, eu tenho que arrumar um outro goleiro, e eu estava meio desesperado atrás do seu goleiro. Tem quem tem um, tem ninguém. É, porque às vezes acontece uma... A gente tem que pensar em acontecer alguma coisa, amanhã ou depois, o goleiro ser expulso, tudo, então é computado. Você entendeu? Então, tem que ir num time, tem que ter dois goleiros, dependendo da qualidade. Você vê o Cássio, olha o outro goleiro que tem lá, o Carlos Miguel, o tamanho dele. Vai ser um cara que, a hora que o Cássio parar, ele vai abraçar. Entendeu? E tem que agradecer até também a parceria que eu tenho lá, do Liseu, que é um parceiro que está comigo, do Zidane, do Júnior Adas lá, que é parceiro meu, tem meu irmãozinho que está lá, o João Vítio, que sempre vai comigo no campo, e contar aí com a ajuda aí, do Delson lá, do Centro Automotivo Fox, o Carlos Cariama lá, o Claudio Cariama lá, do Escritório Sul América, né? E tem também o Alessandro lá, do Pernão Dois Irmão. Então, a gente está aí. Se não tiver parceiro, a gente pega a ajudinha, porque eu falo assim, eu sei que tem muitos times que têm condições de estar investindo um pouco em questão de valores, aí dando uma ajuda, que eu acho que até, uma ajuda até bem nos valores que a gente ouviu falar, e fala que antigamente o Mael tinha uma premiação boa, uma moto, um valor de azeite de dinheiro, que eu já pude o meu. Hoje não tem, né? Hoje não tem, então, é daí. Para investir tanto. Para investir tanto, eu falo, tá, pô. E você é exemplo, de times que investindo, investindo, que não é para o Mael? Não existe, não existe. Não existe. Porque fazer umas coisas, ah, é bom o campeonato, se ser campeão, pô, erra, tudo. Mas a gente, eu volto, eu falo, eu estou montando o time agora, pensando lá na frente, entendeu? Pézinho no chão, sem fazer loucura. que a gente tem vários efeitos, mas o cara jogou comigo, desde aquela época, quando eu era mais novo, hoje, por isso que eu tenho uma certa amizade com vários jogadores, porque eu nunca pisei na bola. Olha, Adilson, você pode, às vezes eu arrumo um chuteiro, eu, às vezes, eu pego um chuteiro, o cara me dá ali novinha, eu levo para levar ali no costurário, no piqueiro, no amigo meu, o circo, o cara precisa, ou eu ajeito, ou está precisando de uma chuteira, eu corro atrás. E ajuda até hoje, pessoal, porque eu acho que o cara com 35 anos, 40 anos, ele não tiver uma certa, vamos supor, o cara não estiver trabalhando, uma coisa, e achar que no final de semana vai depender ainda do futebol, é complicado. Eu, claro, que ninguém é bobo, ninguém vai rasgar dinheiro, porque vir uma ajuda é interessante. E até mais, para deixar de esquecer, Luizé Maurício, Penapes, um parceiro meu, que já tem 40, mas é um cara que vai vir para me ajudar aí no campeonato. O que eu estava fazendo com a escota, o meu, em dois, tem jogador aí que ele venta mais do que o salário mínimo. E tem muitos que recebem já 2, 3 mil, o campeonato inteiro, já pagam para não ficar aqui vendendo. Eu sou da Hermes, olha lá, que os caras passavam um envelope, hoje não é preciso, é fixe. Um que ele falou para mim que ele recebeu 4 mil adiantados. Ah, não, mas tem. Eu segui ele. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Vixi, tem que ter uma boa, não é grande paz? Contra não, mas quem não tem... Vou fazer, eu tenho que andar conforme as minhas pernas, não é filho? Adianta eu prometer e depois cumprir, eu já tenho a dificuldade de a própria inscrição, você correr atrás, tudo, entendeu? Então, é complicado. Então, você tem que andar conforme as condições suas. se alguém, eu te chamei alguns, falaram, ô, Nilson, não tem jeito de eu ir correr com você que me ofereceram uma ajuda ali e tal, mas, rapaz, você tem que ir. Você tem que ir, filho. Aí atrás do seu. Lá adianta, eu não tenho condições de ajudar você. Então, se já que a pessoa está te ajudando, abraça. Verdade. Um abraço para minha amiga Jaqueline Vasco, um abraço querendo a Patrícia de Soura, meu amigo João Estevam da Silva, João do Torreiro, o maior perseguro da Itaaya. Esse é, esse é. Agora tá tranquilo, aposentou. É, eu não conheço nem ele. Não, mora no futebol. Ele tá com rancha, com rancha, ele tá com rancha, ele tá com rancha, ele tá com rancha, tranquilo. Mas, João, tá certo. Mauro José, Mauro José, querido Mauro José, Olha o Glodoaldo lá, meu amigo lá de Guararapes lá. Glodoaldo Ferreira da Silva. É, é, esse é o cara lá de Guararapes lá, parceirão mesmo, hein? Bem, vamos a rodar esse final de semana, nós teremos no Grupo A, aqui, nas reunidas, Alvorado 40, Amigos do Arara, os jogos, todos, às 8h50, 9h, só que tem alguns que é diferente. Acho que é porque tem o Alvorado do time de 40, né? Muitos tem, às vezes, um alguns que tá tendo o time de 40. Na nossa caixa, Batista V, tá contra aqui, o Grêmio Porã, também, às 8h50, às 9h40, lá no Vilmor, os jogos, Amigos do Góli, e o Metralhas, no Monte Rei, às 8h50, Monte Rei e Regina, na Água Limpa, às 8h50... Vai ser no Mael, esse jogo. Vai ser no Mael? Porque eles perderam um ano de campo, vai ser no Mael, e tem que ser no campo fechado, vai ser no Mael. No Mael, Palminha da Água Limpa, de Farmácia Princesa, que é ponto sutil, É, é a chaga do Mael. E... Dia dos Pais aí, né? Em Taveira, até perguntar sobre... Em Taveira, São Bento Taveira, contra o Pneu dos Irmãos, isso no Grupo A. No Grupo B, lá na Arena, a Altec Industrial, lá, o Altec joga às 9h40 contra o Atlanta, às 8h50, o Nilson Maia, a Prolar, enfrenta, tudo bem, Amigos, no Péu do Shonho, quatro campos, a Marca aqui, de honor contra o Rei dos Parachotos, na Chacra TDB, jogam número um, Sumaré, Sumaré que fogou na primeira rodada, lá no Sete Senat, também às 8h50, Penharol e Vieta Industrial, e folga a equipe do Vida São João Alta. Eu estava vendo aqui, você está no Grupo A, o grande escuro que sempre chega, tem a equipe do Amigos do Arara, tem aí... Eu estou achando aqui que foi mesmo. Aqui, que elas ficam 8h na primeira fase. Como é que você vê essa tabela sua aqui, que tem aí grandes equipes aqui, como o Batista Veta, tem o Alvorada 40, tem a equipe do Palmeirinha da Guarimpa, atual campeão, atual campeão. Como é que você vê essa chave aí mesmo, começando o campeonato agora, pelo time que você montou, dá para chegar? Entre os 8h, não vai ter dificuldade. É complicado você falar agora, mas eu sempre falei para o jogador, a gente ter um grupo, às vezes a gente ficar trocando umas ideias lá, que a prioridade é classificar entre os outros. Saber de qual, aonde a gente vai, qual a colocação, é uma outra situação. Porque são dois equipes, nós temos 11 jogos, então são 11 finais. Eu penso assim. E é mata. depois é mata. Aí é um outro campeonato. Então eu acho assim, a gente procurar classificar, eu falei para os caras, vamos procurar classificar entre os 8h. Depois dentro do campeonato, a gente vai saber qual colocação que a gente vai ficar ali, tudo e tal. E aí a gente, porque quando começar o mata, é um outro campeonato, onde não pode ter erros, porque um fica e o outro sai. Então a gente, o objetivo é ficar entre os outros. Vocês pegam a equipe turmida do Jogó. Não, não. A gente pega o... Não, não. O homem vem da qualinha. O Rodrigo ali. Ele já é uma parada. Gente, eles... Que foi campeão ano passado. No primeiro jogo, eles empataram com o Pneu Dois de Mão, lá na casa do Pneu Dois de Mão, 4x4, foi até um resultado que surpreendeu muita gente. A equipe deles é o atual campeão e um elenco bem forte. Muito forte. Porque manteve a mesma base, acho que agregou até mais alguns jogadores, pelo que eu conheço. E você pegando logo de cara a equipe que na Palmeiras foi campeã ano passado, uma dos favoritos apreciando, pegar logo na segunda rodada, de repente, uma vitória seria muito importante. Eu acho que todos os jogos vai ser difícil. Esse, mas ainda pela equipe que é. Mas eu acho que é um jogo gostoso, onde todo mundo gosta de jogar com equipe forte. Eu acho que entra com mais atenção, porque às vezes, teoricamente, um time que não tem muita expressão, você entra até meio aquele, ah, acho que nós vamos ganhar parte. E eu acho que não. Todos os jogos são difíceis. É complicado. Até pela ansiedade que a gente estava no primeiro jogo da Stead, querer ganhar, como a gente ganhou. Agora nós somos uma equipe que vamos pegar uma atual campeão do minicampo. Hoje, veterano, hoje, com um campeonato bem disputado. Todo mundo sabe, na cidade, tanto o 35 como o 40. Então, a gente sabe que vai ser difícil, mas não é impossível, porque o futebol é dentro das quatro minhas. Esse jogo é isso, só não. Não, não. Não, não. Não, não é. Mas tudo bem. Agora, vamos no grupo B. O senhor está com a foto aqui. O senhor está com a foto aí. Oi? Não, eu estou pegando com os jogos, né? Vamos aqui. Vamos com o grupo B. O senhor está com a foto. O senhor está com o Facebook. Não fez. Eu saio do Facebook. Só vou dar o outro. Vou dar o Jorge. Esse aqui não está na... Só vou dar o Jorge esse final de semana. Só avisando o pessoal aí do 40, inclusive, a gente nunca dá uns resultados que eu pedi, mandei, ninguém mandou para mim a rodada do final de semana, como é que foram os resultados e a próxima rodada. O pessoal do 40 aí vai me desculpar, mas falhando nessa parte aí, não sei qual foi o motivo. Então, por isso, nós estamos dando aqui só os jogos daqui de 35 anos, cadê sumiu aqui? E o Paré está bem disputado. Está bem disputado, Mas tem que ter alguns jogadores aí que suprerem muito aí. Então, deixa eu ver se... Eu vou... Eu vou... Deu uma queda aqui no meu celular. Deixa eu... A chave vida do 35, deixa eu passar aqui para você. Deixa eu ver. 35 aí já veio direitinho. Espera aí, que eu... Porque estou tentando aqui, não estou conseguindo abrir aqui. Você quer o próximo jogo? É, a próxima rodada. Então, nós temos aqui, a próxima rodada do 35. Altec e Atlanta, na Arena Altec, Prolar contra a equipe do Lufem Amigos, Nilson Maia, Dionor e Reis Parachó, aqui no Pato Xô, e aqui no Pato Xô. Tem que ser um ponto de ver, depois de ver. Já falamos, já. É, já falamos já. Agora, é... É, 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 não quer dizer que nem, pega o Palmeirinha, o jogo difícil. Vocês, onde vocês mandam os jogos? Olha, eu estava mandando os nossos jogos no Sadal, mas a gente não deve continuar lá, não, que é até pelos jogadores, e até que a gente viu, o campo está um pouco judiado. E dessa seca, nossa senhora. Então, a gente vai procurar mandar em outro campo aí, já tenho visto aí, já até conversei, porque realmente o Sadal está difícil. Complicado. É, e até eu vi ali o Clodoaldo Ferreira, é o Hugo Tatá lá em Guararapes, sumiu aqui de Arasatura, é um cara esportista, né? Gosto muito dele, meu parceirão de lá de Guararapes, o Tatá. Um abraço para o Palmeirinha, senhor Valde Tereza, hein, Tereza? Perdeu outro Aleco ontem, mas você pode insistir, está gravado aí, você está ingressando o Aleco ontem no nosso bate-papo das antigas. Aleco, é uma lenda de Arasatura. É uma lenda, hoje foi um programa gostoso, descontraído, né? São arcoeiras, ele gostava de mandar muito arcoeiras, sabe? E ele pediu hoje, Bruno Valde. Está gravado lá, se quiser assistir, é só você. Está no Face, né? É, está no Face, também no YouTube. Ah, é? Agora são 7 horas mais 16 minutos, hoje nós estamos recebendo aqui o Dilson, que volta a comandar uma equipe de futebol de minicampo, e se o Dilson não estiver participando, não estiver envolvido, esse coração bate no escuro, vai parar de bater ou acelera de vez. Ah, não, eu acho que o dia que eu perder essa vontade de estar envolvido no futebol, eu vou ficar jogando a minha bolinha lá com o Pantera, eu jogo no Pantera, eu tenho o prazer de jogar bola aí com o Pantera, lá no Dilson, meu centroavante. Aonde você joga? A gente joga ali em frente um show, que é os quatro campos que você falou, em frente uma turminha, eu estou da época, desde, eu tenho praticamente 20 anos, teve uma ausência que eu parei e tudo, nos 20 anos, aí eu tive o prazer de um Ratinho, naquela época que eu tinha o campeonato veterano no Badito, e o Ratinho, ele é meu empresário, ele falou, onde eu assinar, eu vou te levar, ele foi um dia lá assistir, gostou, eu tive o prazer de ir lá para o Sambagoli, acho que foi em 2005, inclusive nós fomos campeões, eu fiz uns golzinhos lá, jogando do lado das lendas lá, o Ratinho, o próprio Garrinho, o pessoal lá, a gente tem, eu acho que eu lembro muito bem do pessoal lá de Sambagoli, lá. Beleza. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Aracatuba e região, presidente, Denilson Pichitelli, é de leite, produção audiovisual, propaganda, esporte, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo, é de leite, produção, telefone 99727-5559, revistaria do Pedrinho, há mais de 40 anos, na Cucilha Almeida, com a Luiz Pereira Barreto, também a lembra da Tito, do meu amigo Osório, que fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, os telefones é 36231997 e 991097284. Esse é o cara, cabeça. Esse é o cara, cabeça. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura, encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídico e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Real Bike, o Bike está com grandes promoções, deu loucura lá no Roderley Bacalá, Bike em 18 vezes, você pode adquirir uma bike em 18 vezes no cartão, aí você já sai pedalando, curtindo com a sua família, com os amigos. Real Bike, Avenida Mauro Pobos, 2599, de frente à Antiga Cobrak, telefone 3621-1150. Bolsa de automóveis, vende e aluguel de carros. Fica na Avenida dos Araçá, 1331, de frente ao Pronto Socorro Municipal, aqui no centro de Araçatuba, telefone 3636-1000-99783-1622. Meu diretor, vamos para os Jogos do Brasileiro de final de semana. Um abraço para o amigo Domingos, Domingos Coquetão, grande palmeirense, um abraço para o Ninho, para a sua esposa Cleide, um abraço para vocês aí, hein? Vamos lá, como é que vai ser essa rodada? E hoje o São Paulo acabou vencendo por 2 a 0, porque surpreendeu mais foi o Flamengo sair fora, né? Nossa, o Flamengo... Sem a torcida, Filipe. Sem comentário, o Flamengo sem comentário. Bom, os Jogos deste final de semana, portanto, amanhã, sábado, o Botafogo mais líder do que nunca recebe o Internacional, o Botafogo, esse jogo Internacional, isso é difícil, hein? Isso no sábado, amanhã, às 9 da noite, no domingo, às 11 horas, teremos o Atlético Menino e Bahia, também no domingo, às 4 da tarde, Corinthians e Curitiba, domingo também, às 4, o Grêmio joga o Porto Fluminense, bom jogo também, às 4 também, jogam América, Mineiro e Goiás, clássico aqui, domingo, às 6 e meia, Flamengo recebe o São Paulo, também que foi bem recebido pela torcida. Foi, foi, foi. Nós todo mundo batendo palmas, jogando beijinho, e não ganha para ver o domingo, não. É, deixa ele. Domingo às 6 e meia, Fortaleza e Santos, Santino, meu diretor, aí também está no Paulo Guelho. Você ainda continua sendo Santino? Sim, eles. É? Eu estou tentando, não vem para o Corinthians. Tem que vir para o nosso Timão, aí. Aí, falando, já estou ganhando. Domingão, 4 horas na Globo, enquanto era pequeno, era Corinthians. É, mudou? Não, mas o povo fez a cabeça, deu camisa, dava mesada, no final de todo mês, aí, virou a casaque. O Daniel já está levando um presentinho, que é o nome dele, Davi Luque, e o símbolo do Corinthians, aquelas paquetinhas de madeira. Mas ainda dá tempo de mudar, aí. É, é novo, aí. Às 7 da noite, Palmeiras e Cruzeiro, às 9 da noite, na segunda-feira. Às 7 da noite, Palmeiras e Cruzeiro. Também, na segunda-feira, joga o Bragantino contra o Vasco, e na terça-feira, Atlético do Paraná contra a equipe do Cuiabá. Está aí o jogo desse final de semana do Campeonato Brasileiro. É, na terça. É, que tem Botafogo na liderança com 44 pontos, segundo Flamengo com 31, terceiro Fluminense com 31, e quarto Palmeiras com 31, quinto Bragantino com 31, sexto Grêmio com 37, Atlético do Paraná com 28, em oitavo Cuiabá com 28, em nome São Paulo com 26, em décimo Atlético do Primeiro com 24, em décimo Primeiro Cruzeiro com 24, em décimo Internacional com 24, em décimo Terceiro Fortaleza com 23, em décimo Quarto Corinthians com 20, que é melhor a mais, hein? Em décimo Quinto Goiás com 19, em décimo Sexto Bahia com 18, e os quatro, a gente se terminaria se hoje cairia, o Santos com 17, em décimo Sete com 18, em décimo Oitavo Coletivo com 14, em décimo Novo Vasco com 12, em vigésimo Atlético Mineiro com 10. Eu acho que o São Paulo, hein? Será que vai ficar muito tempo? Ah, eu acho que só tem... Depois daquele problema que teve lá com... O massagista dele lá... O procurador físico... O procurador físico... Não tem mais ambiente, né? Ah, é? Os jogadores mesmo... Até eu estava vendo as matérias que os jogadores estão pedindo a volta do Rogério Senni. Será? É. Houve manifestações de alguns jogadores aí pedindo a volta do Rogério Senni, e parece que o São Paulo não está com muito, o ambiente não está bom, não. Agora, sim, o time ganhou, o primeiro jogo em casa, 1x0. O jogo de cara faz 1x0. Putz, como é que tomou? Toma três gols. Eu não zi os gols. Os gols. Os caras falaram tudo no gol de cabeça. Cabeça. Apesar que a defesa do Flamengo é fraca também. Então, o Davi Luiz, você jogou hoje? Jogou, mas também não deu. Ele é um dos caras que mais decepcionou. Só porque estava passando a gilete, corta um pé ali. Nossa, ele decepcionou mesmo depois da binga dele. Acho que depois daquela época da seleção, do 7x1, ele voltou. Ele, como o Thiago Silva, eu não era muito fã deles, não. O Thiago Silva ele mantém, né? É, ele é. Ele mantém o livro jogando na Europa. Mas eu nunca fui fã dele, eu pessoalmente. Mas o Davi Luiz deixou muito a desejar depois que ele voltou aqui para o Brasil. E agora ele não acertou. E o Flamengo tem aquele... Aquele Pabllo que jogou no Cuninho, que é alguma espécie. Não sei como é a questão do treinamento, se o cara caber ou não. Eu acho que acontece, Flamengo, eu acho que eu. A gente não está lá para saber. Mas muita vaidade, né? Muita estrela. Muita estrela, muita vaidade. Muita estrela. O Flamengo não está querendo ficar no banco. Achar o louco, né? É. O Lúcio está rachado. Então, é muitos jogadores, craques, estrela, né? Mas que não está correspondente de campo. E ninguém quer ficar fora, não quer jogar, né? Hoje em dia, se tem um elenco, principalmente até no próprio veterano, se tem um elenco, todo mundo quer jogar, igual eu falei. Todo mundo quer no lugar. O cara vai levantar a cena e não jogar. Então, principalmente no profissional, o cara é uma qualidade de terro. Você olha o Flamengo quando vai fazer as mudanças. É Pedro no banco, aquele árbitro do Ribeiro, é Ceboli. Nossa, ele está na ponta e deu. Dá para você montar um outro time, né? É verdade. Do jogador que são, como se diz assim, titular em qualquer time do Campeonato Brasileiro, em qualquer OTP. Jorge Souza, um abraço para o meu amigo Jorge lá da Escolinha de Futebol do América. Minha amiga Cleide Toquetão, esposa para o meu amigo Domingos Toquetão. Ela é corinthiana. Toquetão é palmeiresta. Foi o meu amigo Toquetão. Está tendo de mudar ainda, porque você é jovem. Um abraço para o meu amigo Carlos Timbó, lá da Farmácia Santo Antônio, lá na... Marcelo Dias. Marcelo Dias também. A Farmácia Santo Antônio, meu amigo Timbó. 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 E já está arrumando as malas para viajar no final do ano, Timbó. É, o Deus falou também nessa viagem. É, o Deus também, rapaz. Já está aí, meu parceiro lá. É isso aí. Agora são sete e vinte e seis. Quero agradecer a sua presença aqui, viu, Adilson. Espero que seja a primeira de muitas aí, para entrar no time da Farmácia Princesa, com certeza, do time que tem tudo para chegar aí, para brigar até pelo time de campeão. E deixe toda a sorte para você aí, também aos jogadores também. E também parabenizar pela credibilidade que você tem de arrumar um patrocinador, que é a Farmácia Princesa, o meu amigo Oswaldo, o grande Oswaldo, que agora o Oswaldo só quer pescar e dançar. Quem toma conta é o time. O Oswaldo só está no sossego. E acho que, hoje, para você arrumar patrocínio, tem que ter credibilidade. É difícil. Tanto no patrocínio, como no jogador. Para montar o time. Você tem que ter ambas, porque é complicado hoje. Então, como eu falei, só tem que agradecer principalmente ao Marcel, o pessoal lá da Farmácia Princesa. Está dando essa... Continuar me ajudando, que sempre ajudou, não é a primeira vez. E agora a gente está usando o nome dele como o nosso time hoje, no Veterano 35. Agradecer a todos os jogadores, até chamar aí todos, que a gente deu um grupo, mas está todos convocados. Oito e meia, domingo, lá na Chaca do Mael, contra a forte equipe do Palmeirinha. Agradecer ao meu amigo Eliseu, o Zidane, e a todos que me ajudam aí nessa caminhada que a gente sabe que é longa, mas a gente tem certeza que é por etapa, no momento é classificar entre os oito, depois é um outro campeonato, e vou ver até onde a gente vai chegar. Mas vai chegar, com certeza. É que sim. Mais uma vez, quero avisar a você, que é pessoal do 40, que acompanha o 40, que nós só não vemos os resultados dos próximos jogos, porque eu não recebi nada. inclusive mandei, pedindo, solicitei para os responsáveis, mas não sei qual foi o motivo que eu não vejo. Mas espero que a semana que vem eles mandem para nós aqui, para poder divulgar aí os 40 anos, que realmente estão com um campeonato bem nivelado, como foi o campeonato passado. Diz, senhor, abraço, obrigado, boa sorte para o time da Farmácia Princesa. Muito obrigado, Humberto, mais uma vez, pela oportunidade, também aqui no seu programa. Um abraço, boa noite a todos. Vambora, né, Doutor? Sexta-feira e tal, ele está com um prece de ônibus. Mas tem cara de corintiano ali. Não é, no final. Não é, mas... Vai, vai, vai. Vai, vai. Tem de deserda, deserda ele. Vai, vai. Vai, está com prece de ter que ir. É. Vai no shopping. É, vai dar uma passeada. Vai dar um rolê hoje. Sextou, sextou. É, sextou, tal. Mas é isso daí. Bem, vocês ficaram conosco até agora. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E bom final de semana. E até segunda, se Deus quiser. E ele quer, com certeza, às seis e meia da tarde, eu e o meu diretor, Gabriel Almeida Bernardes, estaremos aqui de volta com mais um programa Debate Esportivo. Então, pessoal, fiquem com Deus e até segunda. Bom dia, Doutor, É verdade.